E hoje foi o primeiro dia útil do retorno da pista seletiva para ônibus na Avenida Brasil. As multas para motoristas que desrespeitarem a regra já estão sendo aplicadas. A seletiva opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é uma das etapas para a implantação do BRT Transbrasil. Quando o sistema estiver operando plenamente, a via será compartilhada entre ônibus municipais, intermunicipais, interestaduais e os próprios BRTs. A faixa seletiva foi implementada entre as estações Vasco da Gama e Guadalupe no sentido Zona Oeste. No sentido Centro, a via segregada se estenderá de Guadalupe à Rua Conde de Leopoldina, em São Cristóvão.